Ha! Essa aqui é do balaco-baco. Ninguém sabe onde foram parar os imóveis do Alberto Youssef. Que é o delator de estimação do Sérgio Moro, que fez delação duas vezes, contra a lei inclusive. Que fez delação, voltou a delinquir e fez delação de novo. Né? E aí, os bens deles sumiram. E nem o STF consegue saber onde está. Onde estará o Fabio França? Foram transferidos para o Fabio França. Não, não foram. Ah! Onde está? Onde está, Larissa? É, dez anos depois de o doleiro Alberto Youssef delatar um esquema de corrupção da Petrobras, não se sabe ao certo o que foi feito dos 99 imóveis entregues por ele no acerto da delação premiada. Os questionamentos partem de Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que desde 2022 cobra explicações da juíza da 12ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, Carolina Lebus, responsável pela execução do acordo de delação e pela venda do patrimônio do doleiro. As respostas da juíza têm sido consideradas insuficientes e desencontradas pelo ministro do STF, que é relator do processo em que Youssef pede relaxamento de sua pena. Carolina Lebus já foi intimada pelo menos três vezes para dar informações. Ah! Diga-me mais, Fábio França, que está escondendo os bens de Youssef. Em maio deste ano, Edson Fachin pediu a Lebus que explicasse o que foi feito com os imóveis. A juíza respondeu enviando uma lista de todas as contas judiciais ligadas ao caso de Youssef, na Lava Jato. Ela informou também que o dinheiro havia sido transferido para a Petrobras em obediência a uma decisão do ministro de março de 2023. Fachin respondeu dizendo que as explicações ressentem de maior precisão. Os esclarecimentos enviados não deixavam tão clara a relação entre os imóveis e as contas judiciais listadas por ela, nem sobre a origem do dinheiro que estava nessas contas e que teria sido enviado a Petrobras. O procurador-geral da República, Paulo Gonê, enviou parecer ao ministro avisando que a juíza não especificou sobre quais bens relacionados no acordo já houve execução, o montante recolhido e a destinação efetivada. Ainda mais coisa, isso aqui é uma matéria publicada pelo UOL, mais coisa sairá a respeito. O que tem de dinheiro da Lava Jato, que ninguém sabe onde foi parar e de bens, é muito mais do que isso. Acreditem, depois de tudo, a Lava Jato ainda é uma esfinge com muitos segredos. Depois de tudo, que eu espero que ainda venha a público. É impressionante que aquele desastre tenha tomado conta do Brasil e aí sim quase nos levado ao abismo. É isso aí.